Na escada da vida Por degrau somente contava Por que minhas forças na hora faltavam Um dia encontrei uma luz e segui Na escada da vida eu pude subir Um dia encontrei uma luz e segui Na escada da vida eu pude subir Quando eu fui subindo a escada da vida Comigo estava a nossa mãe querida E lá nas alturas eu pude avistar Jesus me chamando no céu para entrar Um dia encontrei uma luz e segui A escada da vida eu pude subir Um dia encontrei uma luz e segui A escada da vida eu pude subir A escada que leva a gente ao fim Lá tudo é perfeito e muito bonito Não tem distinção de raça ou de cor Por lá só existe amor e muito bom Um dia encontrei uma luz e segui A escada da vida eu pude subir Um dia encontrei uma luz e segui A escada da vida eu pude subir Ave Maria Bendito seja o seu coração Santa Maria Guarda pra sempre o meu coração O inimigo para bem longe quer me levar Protege-me, donzela Venha comigo caminhar Ave Maria Ora por mim e por meus irmãos Virgem então santa Santificai o nosso coração Rezo uma prece para o bondoso São José Peço ensinai Peço ensinai nossas famílias a ter fé O patriarca da santa igreja ele é Pai adotivo de Jesus de Nazaré A sua vida a trabalhar ele viveu Casou com a mãe santa e alimentou o filho de Deus Sagrada família Sagrada família Sagrada família Ora por mim e por meus irmãos Família santa Santificai o nosso coração Sagrada família Sagrada família Orada por mim e por meus irmãos Sagrada família Sagrada família Família santa Santificai o nosso coração Sagrada família Sagrada família Sagrada família Sagrada família Senta Glória Sagrada família Filho meu, não temas nenhuma angústia, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração. Acaso não estou eu aqui, que sou Sua Mãe, sob meu manto e no meu colo Te cuidarei. Acaso não estou eu aqui, que sou Sua Mãe, pega-me a mão e a meu Filho te levarei. Filho meu, o que te aflige e assusta? Se estás nas mãos do Senhor, nada é impossível ao nosso Deus. Filho meu, não temas nenhuma angústia, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração. Filho meu, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração. Filho meu, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração. Filho meu, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração. Filho meu, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração, não perturbe o Seu coração. Filho meu, não perturbe o Seu coração, 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 não perturbe o Seu coração. E no meu colo te cuidarei Acaso não estou eu aqui Que sou sua mãe Pega minha mão E a meu filho te levarei Quem plantou boa semente Já sabe quem ensinou Foi ele a luz do mundo O mais sublime amor Jesus Cristo nosso rei Que se fez nosso irmão Para o bem da humanidade Caminho da salvação Para o bem da humanidade Caminho da salvação Agora já está chegando O momento de colher Quem plantou boa semente Mas nada tem a perder E todos serão chamados Diante de um tribunal Vida eterna para os bons Castigo só para os maus Vida eterna para os bons Castigo só para os maus Sufocados já estão A semente do amor Que cresceu até demais Causa do grande bambu Este é o fim dos tempos Pra quem não soube plantar Da terra serão banidos Por não saber amar Da terra serão banidos Por não saber amar Adeus ao mundo velho Adeus para o lucifer Adeus tudo que não presta Adeus para os homens Adeus também para a morte Adeus para nunca mais Adeus toda a tristeza Bem-vindo ao Toda Vaz Adeus toda a tristeza Bem-vindo ao Toda Vaz Pra tudo que tu olhas Estou na tua vida Eu sou teu coração Eu sou teu coração Em todas as batidas Também sou os teus olhos Teus pés e tuas mãos Sou todo o teu corpo Sou a voz da razão Sou todas as estrelas Sou o céu, o sol e a lua Também sou as crianças Jogados na rua Jogados na rua Sou flor em tua casa Enfeita a tua mesa Mas sou mesa sem pão No meio da pobreza Sou nuvem que dá chuva Sou ar pra te viver Em noite dos teus sonos Sou o amanhecer Sou lágrimas que caem Do rosto de inocente Me chamam de amor Mas sou pra pouca gente Pra tudo que tu olhas Estou na tua vida Eu sou teu coração Em todas as batidas Também sou os teus olhos Teus pés e tuas mãos Sou todo o teu corpo Sou a voz da razão Sou todas as estrelas Sou o céu, o sol e a lua Também sou as crianças Jogados nas ruas Sou flor em tua casa Que enfeita a tua mesa Mas sou mesa sem pão No meio da pobreza Sou nuvem que dá chuva Sou ar pra te viver Em noite dos teus sonos Sou o amanhecer Sou lágrimas que caem Do rosto de inocente Me chamam de amor Mas sou pra pouca gente Se sentir Em meu coração Humildemente Humildemente Vai nascendo amor Como se é saber Não estou sozinha Sou uma parte De uma imensa vida E generosa E generosa Reluz em torno a mim Imenso dor Do teu amor O céu O céu Nos céus Destes E as estrelas Claras Acima o sol Nossa Nossa irmã Nossa irmã Lua Nossa mãe Terra Com frutos Campos Flores O fogo E o vento O ar e a água O ar e a água Pura Fonte de vida De tua criatura Imenso dor Do teu amor Sem fim Imenso dor Do teu amor Sem fim Sem fim Quando estou Pra baixo E cansada Quando o meu coração Fica pesado Então eu fico quieta Te esperando ouvir Até você chegar e sentar-se aqui Então me leva Pra andar Nas montanhas Você me leva E me ensina A andar Me sinto forte Quando estou Ao seu lado Me desço as mãos E ninguém vai Me derrubar Quando chegar Não vou estar caída Quando chegar Vou logo te abraçar Você me deu O amor Que eu Precisava E agora Sim Vou junto Caminhar Então me leva Pra andar Nas montanhas Nas montanhas Você me leva E me ensina Pra andar Nas montanhas Você me leva E me ensina A andar Me sinto forte Me sinto forte Quando estou Ao seu lado Me desço Me desço Me desço as mãos E ninguém vai Me derrubar Então me leva Então me leva Pra andar Nas montanhas Você me leva Você me leva E me ensina A andar Me sinto forte Quando estou Ao seu lado Me desço as mãos E ninguém vai Me derrubar Me desço as mãos E ninguém vai Me derrubar Atei os meus braços Com Tua lei, Senhor E nunca os meus braços Chegaram tão alto Seguei os meus olhos Com Tua luz, Senhor E nunca os meus olhos Viram tão longe Só desde que Te dei A minha alma, Senhor Ela agora é mesmo Minha Por isso Sei de subir Até a vida Despedaçando Meu corpo Na subida Despedaçando Meu corpo Na subida Em Te fazer Florir A açucena Em meus lábios Em Te apertar A mão Que me castiga Em Te beijar As cinzas Dos escombros E desmagar A dor Trazer aqui, Senhor A Tua cruz Sobre meus ombros Só desde que Te dei A minha alma, Senhor Ela Ela agora é mesmo Minha Ela agora é mesmo Minha Por isso De que Te dei A minha alma, Senhor Ela agora é mesmo Minha Por isso Tem de subir Até a vida Despedaçando Meu corpo Na subida Minha 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 Legenda Adriana Zanotto